Fica atrás do primeiro colocado aí O quinto colocado vai receber o troféu das mãos de Júlio Macedo Da Toyota Empilhadeiras E é ele, Raimundo Palmas pra ele Quinto colocado, recebendo o troféu do Júlio Macedo Faz foto, faz foto Júlio Macedo entregando o troféu para Raimundo Wagner Muito bem O quarto colocado vai receber o troféu agora das mãos de Okamoto San Ali é a vez Recebendo o troféu de quarto lugar das mãos de Okamoto San Da Toyota Empilhadeiras Foto, foto, foto O troféu de terceiro lugar O Daíro José Ocupe seu lugar E o troféu você vai receber das mãos de Roberto Eda Da Toyota Empilhadeiras Roberto Eda entregando o troféu para O Daíro José Terceiro lugar Foto, foto, faz foto O troféu de segundo lugar vai ser entregue por ele Pode tomar o seu lugar no pódio Daniel Antônio Você vai receber o troféu das mãos de Ara Cala San Troféu de segundo lugar para Daniel Antônio das mãos de Ara Cala San Da Toyota Empilhadeiras Fica aí Ara Cala San, por favor E o troféu de primeiro lugar Pode ocupar o seu lugar no pódio Daniel Antônio Carlos E receba o troféu das mãos de Curiama San Primeiro lugar Carlos Troféu das mãos Troféu recebendo Nas mãos de Curiama San Foto, faz foto Foto Aí Muito bem Muito bem, se posicionem Por favor, Curiama San Vamos fazer uma foto? Faz uma foto Faz uma foto Aí Faz uma foto Foto Meninos Troféuzinho Para frente Troféuzinho Para cima Recebam os aplausos Obrigado Obrigado equipe Toriela Empilhadeiras Meninos, fiquem aí Fiquem aí Porque vocês acham que acabou Mas não acabou Falta ainda Receber Esses brindes Esses Esses E aqui Telecom Vocês vão receber Depois Dessa foto Sensacional Foto com troféu Olha aí Que coisa linda Aí Olha aí O nosso Carlinhos Primeiro lugar Recebendo aqui Da NET Um brinde especial NET Aqui Conexão ultra rápida Palmas Para o Carlinhos E a NET Aqui E agora É a vez Da EVOLS Tá trazendo aqui O melhor Pra vocês Meninos EVOLS Uma lembrança Especial Para cada um Dos nossos Meninos Aqui no Top 5 Do geral Mas com o E o EVOLS Luxury Sports É o melhor Que você pode Encontrá-la Em EVOLS EVOLS Palmas Para a EVOLS Faz foto Foto Obrigado Meninos Obrigado EVOLS